E aí E aí E aí E aí E aí Podemos começar, minha mãe chegou. Vamos formar um papo inteiro, vamos sentar no fim do espaço. Vamos presente, podemos começar. Então, porque temos vários convidados fora da... Aqui está chegando uma meia lua, bem... Meia meia lua, que vem para o espaço, né? Um quarto de lua. Quarto de lua. Põe de volta na câmera, Mariana. Um quarto de lua. Conduzze velhete dentro, nada. É. Entrega no espaço. Entrega, entrega. Entrega... Ai, eu estou sulando a cabeça. Meu Deus. Parece que saiu no cabeleireiro, Mariana, com aquele alumínio para fazer. Não, olha aqui. Essa que eu estava mostrando. Esse aqui é um chapéu de festa. E para outro petisco. Aí a parte de trás era prateada. Tem que ver aquilo. Então... O que é para vocês é o mais high-tech. É, high-tech. O que eu estou fazendo é que eu sou robô. Né, Bianca? Robô. Então, eu sou robô. que eu vou dar a bem-vinda a todos os presentes no dia de hoje. Bem-vindos a todos os que estão aqui no nosso petisco pela primeira vez. Espero que vocês não tenham se assustado com essas imagens. Leandro, eu acho que... Deixa de compartilhar. Não sei quem está compartilhando para aparecer as câmaras um pouquinho, para a gente se ver. Ele está com câmera aqui. É o momento. Abra a câmara. Pode abrir o microfone. Eu estou vendo que tem alguns alunos ali. É... Então... É... Para os que estão aqui no petisco pela primeira vez, esses petiscos são reuniões que a gente faz. Começou ano passado. É... Faz mais ou menos cada 15 dias. É... Normalmente, no... Na modalidade presencial, a gente fazia um lanchinho antes da palestra, justamente para fazer o que a gente acabou de fazer. Ficar conversando, confraternizar. É... É... A gente não ia fantasiado na universidade. Mas, agora, né? A gente sabe... É... Como vai ficar, né? Não sabemos. Mas... A gente... É... Tinha um lanchinho antes de começar a palestra, justamente para ter esse momento de compartilhação entre os professores e com os alunos. Hoje, temos pouca participação de alunos. O que a gente estava falando, que os alunos estão muito enrolados com as disciplinas, um pouco desanimados. Mas, um dos objetivos dessas reuniões de divulgação dos professores era aproximar os alunos dos professores e que eles tenham um lugar, um espaço para eles conhecer os professores, conhecer os assuntos de pesquisa dos professores. Então, a gente tinha esse... Esse momento de lanchinho e depois tínhamos a palestra. Nessa modalidade online, que hoje estamos... Agora, perdi a conta do quinto, esse, né? Nessa modalidade online, surgiu essa questão temática. Começamos com a festa junina e, por aí, foi passando por vários temas. E isso foi crescendo até chegar, por exemplo, que a palestra não esteja vestida de astronauta. Então... A ideia é que essas palestras sejam em um lugar relaxado não é uma palestra de técnica, é uma palestra dedicada a um público que não tem... Não precisa... Aqui o espaço está muito barulhento, nesse lado do espaço aqui. Não precisa conhecimentos prévios. Então... Eu convido todo mundo... Silvia, não sei se você prefere que as perguntas sejam feitas enquanto você está falando ou que escreva no chat e no final da palestra perguntam ou se você prefere que abra o microfone e interrompa vocês no meio da palestra. Vocês podem escrever no chat, vocês podem participar dando joinha como a gente fez numa live de YouTube. Podem rir, qualquer coisa. A ideia é que esse seja um espaço descontraído e de conhecimento e de abertura a todo o público. Então, dito isso... Silvia, eu não perguntei seu currículo e nem fui atrás de pesquisar, eu esqueci. Então, eu vou apresentar a Silvia, que é professora. E ela vai falar dela, vai se apresentar. Eu acho que todos que estão aqui conhecem ela, mas eu acho que Silvia seria bom se você faz um resuminho sobre quem é você e vamos ouvir o que ela tem para contar para a gente. Obrigada, Silvia. Ok. Obrigada, Marina. Vocês me ouvem? Chamando terra até... Aqui estamos... Ok. Obrigada pela presença de vocês. A presença da minha mãe aqui, que tem uma grande participação em toda essa dinâmica, esse tema aqui da palestra de hoje. A Eveline do ICI, Débora da PUC, Roberto da Federal do Paraná e as colegas da INF e da UTFB. Então, obrigada por aceitarem esse convite de fazer essa viagem. Bom, eu sou Silvia, docente do Departamento Acadêmico de Informática da UTFB Curitiba. A Débora está pedindo aqui, para quem ainda estiver com o microfone aberto, para fechar, porque eventualmente os ruídos das casas aparecem. Acho que fechou todo mundo agora. Valeu. O Leandro, às vezes, fecha, né? O Leandro consegue fechar, mas o Leandro não pode abrir. É uma questão até de privacidade do Google Meet. A gente consegue fechar, mas a gente não tem o poder de abrir o áudio de vocês para preservar a privacidade de cada participante. Bem, a minha formação é toda em computação. Então, esse é o meu lugar de fala. Quando eu me arrisco, me aventuro a falar de linguagem, eu falo de linguagem na perspectiva da minha experiência em computação. Graduação, mestrado e doutorado todo em computação. Então, eu venho compartilhar com vocês aqui ideias. Ideias que eu fui articulando a partir das minhas vivências, a partir das minhas leituras. É a minha visão sobre esse tema e, eventualmente, ao pegar carona nesse cometa e outras pessoas, definitivamente não. E está tudo certo, né? Porque a gente tem realmente, deve ter essa liberdade de seguir o caminho com o qual a gente realmente se identifica. Eu acho que isso é bem importante. Bem, deixa eu, então, começar compartilhando meus slides. Vamos ver se tudo funciona. Agradeço a Marina e toda a equipe dos Petiscos por terem feito a arte do evento. Então, uma odisseia na linguagem, viagens possíveis na computação. E aí eu tinha que selecionar um tema, como que a gente chegou a isso, né? Então, motivação para iniciar essa odisseia. Eu pedi para minha mãe me ajudar com o nome dessa palestra, porque eu sei que a Marina é super criativa, né? Ficou me provocando, me incentivando a fazer algo bastante criativo também. E aí eu só vou chamar a minha mãe para me ajudar nessa missão, porque minha mãe é muito criativa e a minha mãe tem uma formação em letras, né? Língua inglesa. Então, eu troco figurinhas com ela quando eu tento me aventurar nesse outro espaço. E aí é bem, bem importante ressaltar, já avisei o Leandro, então, não vai ter nenhum mal-estar nesse momento com essa declaração. Mas, minha mãe e eu nunca assistimos 2001, Odisseia no Espaço. O tema foi escolhido pelo significado da Odisseia. e provavelmente porque é realmente uma viagem que a gente vai fazer aqui com a linguagem, mas assisti há duas semanas. Então, o lugar de fala aqui, se eu fizer alguma metáfora com o filme, é de alguém que assistiu filmes apenas duas semanas. E sim, eu faço computação e nunca assisti 2001 em Odisseia no Espaço. Bem, e aí como que eu escolhi o tema dessa fala? O tema dessa fala surge da experiência de compartilhar esse texto na revista Esses Horizontes, a convite do Roberto Pereira. O Roberto já tinha me incentivado a escrever algum texto e eu não sabia sobre o que eu falava. E aí, de repente, de participar de um evento para falar sobre linguagem neutra de gênero. materiais foram chegando para mim sobre essa questão e aí eu articulei tudo e estou propondo, então, uma linguagem altruísta. E é isso que eu venho compartilhar com vocês hoje, né? Como é que a gente pode promover, divulgar e apoiar uma linguagem que respeite a diversidade dentro da computação? E a minha mãe também revisou esse texto e eu tenho a impressão que ela achou que eu realmente estava viajando por isso Odisseia no Espaço, pois ela pode abrir o microfone e definir a impressão dela. Bem, mas por que eu também gosto dessa perspectiva de linguagem, né? Silvia, desculpa te interromper, Silvia. Eu estou ouvindo bastante baixinho. Eu não sei se é um problema do meu computador ou vocês também. Vocês estão ouvindo bem? Eu estou ouvindo bem baixo. Para vocês, está ok? Então, tá. Eu estou no máximo e estou ouvindo baixinho, mas tudo bem. Qualquer coisa me dê um feedback. A gente também está aprendendo todas essas tecnologias. É, que deve ser dentro do capacete, talvez fica... É, não, mas aqui o meu capacete é fake, gente. Meu capacete é fake, mas enfim, vamos lá. Qualquer coisa vocês me avisem. Vou tentar falar mais alto também. E esse interesse por linguagem dentro da computação também vem da minha base teórica do doutorado, onde estudei engenharia semiótica. Eu vou pedir milhões de desculpas aqui, eu corro o risco de ser protestada, porque eu mandei mensagem para o Pimentel a uma hora, pedindo autorização para usar essa imagem, e eu ainda não recebi a resposta. Se recebi, não vi no WhatsApp. Então, agora que eu percebi que eu posso ter cometido um deslize, né? Digamos assim. Mas eu amo essa ilustração que foi feita pelo livro de sistemas colaborativos do Mariano Pimentel, do professor Hugo Fux em 2011, que ilustra essa perspectiva da engenharia semiótica, de que a interação com a computadora é uma comunicação entre quem projetou, desenvolveu, implementou um sistema computacional interativo e quem faz o uso dele. Então, essa perspectiva de comunicação, para mim, é uma metáfora muito forte, muito rica. Então, também esse interesse por discutir linguagens, né? E, obviamente, por estar na área de interação humano-computador, essa preocupação com o ser humano. Então, é evidente que ela começa a se revelar também nessa perspectiva da linguagem. Então, se alguém veio aqui para ouvir sobre linguagens de programação, sorry, é sobre isso que vamos falar hoje. Ou, talvez, falaremos. E uma outra motivação para falar sobre isso é todo o meu histórico com o programa Meninas Digitais, da Sociedade Brasileira de Computação, que eu sempre costumo dizer, nós começamos a iniciativa porque tínhamos cada vez um número menor de alunas em nossas salas de aula. e a gente queria mais alunas. E, de repente, a gente descobre que tem que fazer estudos de gênero para compreender a situação. E a linguagem passa também por esse tema, né? Ou melhor, linguagem é um dos temas que a gente pode abordar nesse grande desafio de compreender gênero. Bem, então, ao investigar sobre isso, eu comecei a perceber que a gente precisava trabalhar com uma linguagem neutra de gênero. Por exemplo, uma das primeiras demandas, vagas de trabalho dentro da área de computação, onde o texto diz curo desenvolvedor de software. Esse dor é o sotaque de Maringá no Paraná, que, embora eu tenha saído de lá há 20 anos, eu não perdi ainda. Mas, enfim, essa linguagem neutra de gênero, ela afasta as pessoas quando nós temos uma vaga de emprego que usa apenas o gênero masculino. Muitos movimentos estão surgindo para se discutir a linguagem e alguns grupos também chamam esses movimentos de linguagem inclusiva. Ressaltando, não sou estudiosa em línguas, não sou da área de linguística, estou como alguém da computação que quer aumentar a representatividade das mulheres na área, buscando compreender todas essas facetas e a gente identifica que a linguagem é um dos pontos que pode afastar. mais além disso, eu percebi também, descobri ao longo dessa busca, que existe um projeto que se chama Linguagem Cidadã ou Linguagem Clara, que ela nasce no contexto do governo eletrônico, uma das nossas referências é o projeto que existe na PUC do Rio de Janeiro, a professora Cláudia Capelli faz parte desse projeto, que busca criar sistemas de governo eletrônico com uma linguagem que a população em geral consiga compreender. E no Brasil, os índices de analfabetismo funcional são altíssimos. Então, se eu tenho um sistema de prefeitura que deve dialogar com toda a população de uma cidade e essa cidade tem um alto índice de analfabetismo funcional, eu preciso colocar essas informações de forma acessível. Então, juntando linguagem neutra com linguagem inclusiva, com linguagem cidadã, com linguagem clara, eu com o uso de termos preconceituosos, xenofóbicos, transfóbicos, é que surgiu a ideia de chamar tudo de linguagem altruísta, no sentido de vamos usar uma linguagem que a gente procure respeitar as outras pessoas. Mas, no conceito da engenharia semiótica, a semiose é ilimitada. O caminho de interpretação é ilimitado, vai depender de todo o conhecimento prévio das pessoas que estão se comunicando para que a gente consiga chegar numa interpretação em comum. Então, embora a gente faça esse movimento de melhorar a comunicação, a gente nunca vai conseguir prever totalmente os efeitos da mensagem que está sendo emitida. E aí, pensando nisso, eu queria perguntar para vocês o que a gente vai levar na bagagem nessa viagem. Então, vocês chegaram, estamos aqui na estação, mas a gente precisa preparar a nossa bagagem. Então, eu vou convidar vocês, vamos ver se a gente consegue. Não sei se vocês estão no computador ou no celular. Eventualmente, vocês vão ter que sair dessa tela do Google Meet. Conforme o dispositivo, vocês não vão conseguir me acompanhar, mas eu dou um tempinho. Eu gostaria que vocês acessassem esse site, www.mente.com. Ele vai pedir um código, vocês vão informar esse código, 3979078. E tem uma perguntinha lá para vocês, eu gostaria que vocês respondessem. Qualquer problema, por favor, se manifestem pelo chat ou por áudio. Todo mundo conseguiu acessar? Espera aí, eu cliquei naquele link que o Leandro colocou e aparece um monte de coisa, tem que entrar em algum... Eu cliquei, eu digitei o segundo, o endereço é errado, eu coloquei mentiu com L, então não cliquem no segundo, o endereço é o primeiro. Ah, tá, vai no segundo. A gente vai sim ler, né? Agora tá indo. Ah, tá. Agora, 39. Todo mundo já acessou, posso ir para o outro... Um outro slide também vai mostrar o link, só que numa fonte um pouco menor. Eu quero saber o que vocês colocaram na bagagem. E... Ok, então a gente tem 50% das pessoas que estão nesse momento conosco, selecionar usuários. 25% usuário e arroba S. Ninguém quis usuário e asterisco S. E 25% utentes. Então, discutindo um pouquinho sobre o que essas iniciativas de linguagem neutra de gênero, inclusivas, linguagem clara vem fazendo, eu faço alguns comentários, né? Se a gente escolher só usuários, as pessoas que se identificam com o gênero feminino vão estar... podem se sentir excluídas. Nós sabemos que, aprendemos, né, que quando a gente quer generalizar, então nós temos um grupo de cinco mulheres e um homem. A gente vai usar o masculino para se referenciar a este grupo. Entretanto, vários textos têm trazido que a linguagem, a língua portuguesa, ela não é machista, mas o seu uso se faz machista. E, de novo, como eu disse, eu não sou da área de linguística, tenho pesquisado sobre isso e gostaria de encontrar onde é que na gramática essa regra é explícita. Por que que nos ensinaram dessa forma? E aí, provocando um pouco mais, quem escreveu a gramática, né? Eu descobri que a gente tem várias gramáticas da língua portuguesa, suspeito que todas elas são escritas por homens. E, eventualmente, como eu disse, o que você levar na sua bagagem vai refletir nas suas escolhas e no seu caminho. 25% das pessoas escolheram a proposta de usuários usando o arroba. Essa iniciativa, ela surge, fica mais evidente nos textos, mas ela, em alguns momentos, ela é até anterior a 2013, 2014, para tentar representar o gênero masculino e o gênero feminino com o arroba. Então, a gente, seria uma tentativa de incluir mais pessoas. Outro dia, conversando com a minha amiga Luciana Salgado, ela trouxe uma interpretação completamente diferente desse arroba, que eu achei incrível e vou compartilhar com vocês. Quando ela tá compreendendo a língua inglesa, ela tinha que se comunicar para falar, por exemplo, o endereço dela em inglês, ela descobriu, né, que esse arroba em inglês a gente dizia at, né? Tipo, ah, está em tal servidor o meu endereço. Então, a interpretação dela é assim, olha, eu vou botar o arroba e você que está recebendo a mensagem, você interpreta como você quiser. Homem, mulher, né, ou algum gênero não binário ou algum outro tipo de gênero. Então, achei incrível essa interpretação. Depois a gente, se alguém aí, né, tinha essa mesma interpretação, sinaliza para a gente, tá? Mas, ao longo do tempo, essa estratégia, ela não é totalmente inclusiva. Por quê? Vários fatores. A gente descobre que a gente não tem só gênero binário, né, não é só masculino e feminino, então, consequentemente, essa estratégia exclui pessoas. E ela, essa estratégia prejudica a leitura, se eu estou usando um sistema leitor de tela, um sistema automático, e para pessoas com dislexia ou em fase de alfabetização, tá? Usuário asterisco ninguém utilizou, mas poderia representar essa diversidade de gêneros, mas teria o mesmo problema da leitura, né, a gente não consegue pronunciar também a palavra. E, finalmente, a opção de utentes, né, é um sinônimo de usuários. Eu descobri isso dialogando com a professora Marília Amaral, né, que teve contato com o termo tese de doutorado do Rodrigo Gonzato, do PPGTE da UTF-PR, orientado pelo professor Merckley. Ele faz uma série de discussões em busca, né, de uma representação mais inclusiva. A discussão é mais profunda do que usar um termo, mas o significado dessas pessoas que interagem com sistemas computacionais interativos, mas o fato é que se a gente começa a utilizar utentes, quem é que nos entende, né, qual o tempo de formação da população para compreender a nossa mensagem, linkando com o nosso, por exemplo, da linguagem clara, que é, ou linguagem cidadã, que é um dos movimentos também para incluir as pessoas. Então, vejam, a gente tem vários caminhos com vantagens e desvantagens, né, mas é a escolha de cada um que você coloca na bagagem. A gente não tem uma resposta certa nesse momento. Tudo que eu compartilho com vocês aqui são ideias, são iniciativas que estão acontecendo, e a gente tenta compreender esses cenários em busca de algo que possa realmente respeitar mais as pessoas. Então, vai depender do seu destino, vai depender do seu objetivo de viagem, o que você leva na sua bagagem, né, qual é o seu objetivo na sua comunicação, quem são as pessoas que você quer alcançar. E aí, linkando com a última palestra do... O Buiar está dizendo aqui que ele achou que utentes eram as pessoas da UTFR. Boa, Buiar, né? Eu descobri que utentes é um termo muito usado em Portugal. Se vocês procurarem na internet, a minha interpretação foi que eles usam utentes para usuários de serviços de saúde. É muito frequente. Então... Mas amigos que fizeram pesquisa aqui, pós-doc, enfim, sanduíche, na pós-graduação em Portugal, na área de HC, nunca tinham ouvido essa palavra. Então... Alguém abriu o microfone e queria falar? Ok. Então, continuando, eu faço o convite da gente olhar pela janela, assim como a professora Miriam Delgado fez, né, no petisco passado, porque a sociedade está falando muita coisa e a gente, como universidade, como comunidade acadêmica, precisa responder a essas demandas, né? Então, além de olhar pela janela, a gente pode ouvir o que essas pessoas estão dizendo. E aí eu vou tentar compartilhar com vocês, espero que o áudio fique bom, esse vídeo de dois minutos e vinte, para saber qual é a percepção de vocês. Vamos ver se o áudio vai funcionar. Ela e ele vai virar ele. Dela e dele vai virar dele. Aquela e aquele vai virar aquele. Nela e nele vai virar nile. Essa e esse vai virar esse. Daquela e daquele vai virar daquile. Desta e deste vai virar diste. Sua e seu, sui. Nossa e nosso, noce. Minha e meu vai ficar minhe. Um exemplo. Eles são amigos. Como vai ficar isso se eu for colocar no neutro? Eles são amigues. Outros exemplos. João deu um beijo nela. Ou João deu um beijo nele. Como fica no neutro? João deu um beijo nele. Outro exemplo. Seu amigo veio aqui. Ele gosta muito daquela nossa amiga Júlia. Como fica isso no neutro? Sua amigui veio aqui. Ele gosta muito de nosso amigui Júlia. Nomes não tem gênero, by the way. Agora o que vale para todos os sistemas. Palavras que terminam em O e A vão ser substituídas por E. Menine, garote, moce, adulte, velhe, filho, chie, alune, todes, namorade, parceire, apaixonade, talentose, linde, criative e por aí vai. Palavras terminadas em CO e CA vão ser substituídas por Q. Magic, autêntique, técnique, transfóbique. Palavras terminadas em GA e GO vão ser substituídas por G. Por exemplo, amiga, amigo, amigue, psicólogue, biólogue, segue, leigue e por aí vai. R e RA a gente vai substituir por RE, RE. No plural vai virar RIES. Professore vai virar professores. Pintore, pintores. Trabalhadores, trabalhadores. Administradore, administradores. Atore, atores. Por que a gente usa o R, E, S, RIES? Porque se a gente colocasse no plural direto com R, E, S, RIES, fica exatamente o genérico masculino. Os artigos definidos A e O vão ser substituídos pelo E com acento circunflexo. A gente usa o E com acento circunflexo. Esse vídeo que eu consegui, ele tá cortado, então por isso eu paro aqui. Ela não explica depois, a gente não consegue pegar o finalzinho. Deixa eu voltar aqui. E agradeço a doutora Rita Berardi que compartilhou esse vídeo comigo. Ele foi compartilhado há uns seis dias no perfil do Facebook. Eu não conheço essa pessoa que tá compartilhando essa proposta, né? Mas se a gente procurar em outros canais, em outras fontes, é uma das propostas que está aceita. E aí eu compartilho com vocês também um material da ONU, né, das Nações Unidas, que ela tem um guia, né, de linguagem inclusiva de gênero. E em algumas línguas, então, francês, inglês, árabe, espanhol, não há nessa proposta da ONU uma versão para o português, mas eu trago aqui um exemplo do espanhol e eventualmente pode parecer mais próxima do português, né? Então, numa das recomendações é você evitar expressões que perpetuem estereótipos de gênero. E aí esse primeiro exemplo coloca enfermeiras e médicos, né, participam da greve no setor. Como você construiria essa frase de uma maneira mais inclusiva, né? As pessoas, né, profissionais da saúde participam da greve no setor. E aí eu pergunto, né, se a gente for pensar na perspectiva computacional e até mesmo, né, humana, o que que dá mais trabalho? A proposta do vídeo anterior ou esta proposta de reconstrução? E aí, seguindo na nossa viagem... O meu slide não quer passar, tá? Eu trago duas palestras, duas atividades que vão acontecer no evento, agora em outubro, da Grace Hopper Conference, o maior evento do mundo para se discutir gênero em computação, na área de tecnologia. E a gente tem, né, temas sobre essa questão da diversidade relacionada com a tecnologia, né? Então, quem é que tá contando a história? Como é que a tecnologia pode ampliar, né, essas vozes que são subrepresentadas? Ou por que que a gente precisa tornar a internet menos racista e menos sexista? Então, o tema está evidente, mas não é só num evento que se discute gênero em computação, né? Então, onde que é necessário a gente fazer mudanças? A minha provocação aqui é uma palavra que eu aprendi há uns 12 anos, que ela é uma palavra xenofóbica, né, que é judiação. E eu tinha uma interpretação de que era uma palavra que nós, do norte do Paraná, usávamos muito. Mas, com o passar do tempo, né, a clássica música Asa Branca, de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, usa essa palavra. Uma música de 1947. Então, se a gente, né, tiver um movimento de que se é preciso transformar a nossa linguagem numa linguagem mais inclusiva, mais respeitosa, né, mais altruísta, em que nível que a gente vai fazer essas alterações? Eu agradeço aqui a ilustração do Henrique Benat, estudante da DIN, da UTA-FPR, do curso de design, que fez, né, compreendeu o que eu queria representar com essa provocação. Bom, Humberto Teixeira e Luiz Gonzaga já não estão entre nós, então isso seria um tema de pesquisa para o professor Cristiano Maciel sobre legado digital. mas a gente tem um exemplo mais recente, que é o do Crioulo, né, cantor e compositor, que em 2016 ele muda a letra de uma música antiga e retira alguns verbos transfóbicos. Então, para mim é uma mensagem de que sempre é tempo de mudar, né, mas vai novamente dos seus interesses, da sua bagagem, da viagem que você quer fazer, dos lugares que você quer conquistar, das pessoas com quem você quer dialogar. E aí, né, voltando mais um pouquinho para a computação, eu agradeço o professor Adolfo e agradeço também da INCH, né, Adolfo Neto, e também o aluno Carlos, que é um aluno de sistema de informação, ambos compartilharam essa notícia comigo, né, de fontes diferentes, mas é o mesmo tema, que o projeto Linux, né, que é um projeto aberto, colaborativo, participativo, ele também toca a proposta de adotar uma linguagem politicamente correta. e duas que eu trago como exemplo é que eles vão fazer uma revisão nos códigos, nas documentações, buscando evitar, por exemplo, a palavra slave e blacklist, porque já aprendemos que são palavras preconceituosas. E aí, numa outra perspectiva, né, onde a gente tem que mudar também? Eu faço o convite da gente mudar também nas referências que a gente faz das pessoas que produzem conhecimento. Vejam, eu trouxe para vocês muito de o que a gente chama de literatura cinza, né, matérias que estão nos blogs, nas redes sociais, na internet, que, academicamente, às vezes, a gente não leva em consideração, porque não seguiram um método científico rígido para fazer uma determinada proposta, mas eu compreendo que essas pessoas também estão produzindo conhecimento, estão trazendo para a academia essa demanda de pesquisas a serem realizadas. E a gente precisa reconhecer todas as pessoas que estão produzindo conhecimento. Então, já é sabido, né, que lá em 1843, Ada Lovelace fez uma grande contribuição para a área de computação, mas, na época, assinou AAL. E como é que a gente faz referência aos trabalhos que estamos publicando? Quão diferente é de AAL? Conforme os nossos canais de publicação, a gente também continua no anonimato, sem saber quem é que produziu aquele conhecimento. O que acontece, né, com essas referências anonimizadas, né, abreviadas, sem a gente compartilhar os nossos nomes? A gente está silenciando as pessoas e, consequentemente, comprometendo o aprendizado sobre quem está produzindo. E aí eu trago um outro exemplo para mostrar que não é só da computação, não é só da sociedade de movimentos, né, de diversidade de gênero, mas a NASA também anunciou que vai revisar nomes de planetas, estrelas, galáxias que podem ser preconceituosos. Então, vejam que é um movimento muito grande de diversas áreas. E aí eu aprendi com essa reportagem de que a palavra esquimó também é uma palavra, né, com conotação racista. Mas, veja, para a nossa cultura, a gente não tinha conhecimento sobre isso. Então, a linguagem também, ela carrega esse elemento cultural muito forte. A gente precisa analisar vários aspectos da linguagem para fazer esse movimento de modificação. Mas por que esse tema, né, esses exemplos que eu estou trazendo, tem que ser uma preocupação da computação? E aí eu trago o Hall, né, o personagem do filme 2001 Odisseia do Espaço, que é um sistema inteligente e que tem, né, uma autonomia, tem sentimentos, tem vaidades, para fazer essa provocação. A gente está num momento agora que inteligência artificial é um conceito que está sendo usado em várias mídias, né, para apresentar a computação e para solucionar inúmeros problemas, para reproduzir de maneira rápida e solucionar problemas de maneira rápida através de uma inteligência, muitas vezes, coletiva, como trouxe também a professora Miriam na última palestra. E esses sistemas vão ser alimentados, estão sendo alimentados com o nosso vocabulário, com os nossos vieses, com os nossos preconceitos. Qual é o problema disso? Eles vão ter um alcance muito, muito maior e muito, muito rápido, né? Se eu uso uma palavra de maneira equivocada com a minha vizinha de porta, o tempo que vai levar para se propagar na sociedade pode demorar muito. Mas se eu coloco essa palavra de uso equivocado numa rede social e esses algoritmos estão todos captando o que a gente está dizendo e fazendo nessas redes sociais, esses equívocos, esses preconceitos, esses vieses vão ser amplamente divulgados e rapidamente. E aquele ditado, né, a palavra ao vento, a gente não recupera mais. Enfim, algo no sentido. E aí, só para ilustrar, né, o risco que a gente tem como profissionais de computação de não olhar para essa demanda sobre a linguagem é um dos casos mais recentes que a API, né, Genderify, buscava identificar automaticamente o gênero da pessoa por algumas informações e aí se revelou que tinha imensos vieses, né, preconceituosos. Então, quem é que está fazendo? Quem é que está comunicando? Quem é que está fazendo a tecnologia? Então, para fechar, eu trago algumas citações para enfatizar a importância de a gente se preocupar com a linguagem, como a gente está se comunicando. Então, em um mundo onde a linguagem e o nomear as coisas são poder, o silêncio é opressão e violência. Então, quem estamos silenciando com a linguagem que utilizamos atualmente? Quem estamos ofendendo com as linguagens, com as palavras, com o vocabulário que usamos atualmente? E, é claro, o texto que o professor Adolfo compartilhou comigo, do qual eu não me lembro agora o nome do autor, mas ele discute a resistência das pessoas em se adotar um novo vocabulário, uma nova linguagem. Mas, para nos alertar sobre isso, eu trago uma frase da Grace Hopper, também uma referência de mulher na área de computação, que a frase mais perigosa de uma língua é Nós sempre fizemos desse jeito. Três, dois, um. Coloquei mais alguns elementos na viagem, na bagagem de vocês. Desejo a todos, a todas, uma boa viagem. Obrigada. Falou sobre isso? Podemos abrir o microfone para bater palmas. Muito obrigada, Silvia. Um prazer te ouvir. Adoro como você fala assim, tão calma, com tanta clareza. Um prazer te ouvir, de verdade. Obrigada, Marina. Não, mas sério, se você fala tão claramente, tão, não sei, é um prazer mesmo. Então, a gente... Espera um segundo. Bianca, baixa o volume. Aqui a pequena do espaço está com TV. Então, vamos abrir para perguntas? Eu tenho várias, mas eu vou ficar na fila. Eu vi que bombou ali o chat, mas eu não consegui acompanhar tudo. Então, se alguém quiser puxar as coisas de lá, fique à vontade. Me permite, Silvia, um comentário? Claro, Bujardo. Olha, inicialmente, parabéns pelas suas belas palavras, como sempre nos encanta. Eu acho que se levantou aqui uma situação interessante, porque eu sou da... A minha formação é dos anos 60, como, digamos, primário, né? Onde a sociedade tinha um viés bem diferente do que há 50 anos estamos hoje, né? E coisas que, naturalmente, a gente acaba agindo e falando são coisas que muitas vezes não existem. Não existe a intenção, mas existe a consequência da palavra dita ou escrita de você ofender, como professor, alunos em sala de aula. Eu acho que o fato de eu ter alguma atitude ou racista ou preconceituosa de gênero ou outra, eu, como José, tenho um certo impacto. Agora, eu, como professor, ainda mais funcionário público, mas sendo um professor em uma comunidade, o peso do que eu falo é bem maior. Então, eu tenho meu policiar muito. Coisas que eu já fiz há algum tempo, revisando o material, revisando as piadinhas que a gente fala, acostumava a fazer, que hoje não tem nenhum sentido você fazer, é ridículo, tá? É a maneira de você cortar, mas sempre escapa uma coisinha ou outra pela formação, digamos, arcaica que tivemos, né? Então, acho que você, como indivíduo, você tem um peso. Você, como professor, esse peso é muito maior. Então, eu tenho que nos policiar nas palavras, nos textos colocados. E se você é professor da área de computação, e você vai ter um reflexo nos alunos que vão produzir material também, eu acho que o teu tema está sendo muito importante para acordar a gente em relação a isso. Eu lembro uma vez que nós estávamos fazendo, eu nem lembro o que é mais de você, quem está discutindo lá, e você me deu um puxão de orelha que me acordou muito, que eu coloquei, acho que é aluno no texto, e você falou, não, coloque estudante. Aí, eu comecei a adotar esse tipo de... Então, são pequenas atitudes que a gente vai tendo, vai lembrando, e que acaba ajustando. Lógico, nós não vamos mudar a sociedade. Isso é uma questão... Acho que o pior é o culturalmente existente, ou seja, o fato de você escrever até politicamente correto tem parte. Agora, o fato daquela pessoa pensar ou agir com discriminação, de qualquer forma que seja, você não tem como segurar essas pessoas, mas você vai impedir uma propagação indevida. Acho que é um trabalho de gerações, não é uma coisa que vai resolver logo. Nós que já estamos na reta final, não adianta, não tem conserto, né? Tem só remendo. Mas as gerações novas que estão vindo, realmente, acho que isso está muito mais claro com os alunos que eu converso, pessoas que eu convivo, amigos de filho, que é uma questão que, para eles, é tão sutil, tão fácil. Coisas que, para a gente, parecem tantos tabus. Então, acho que vamos chegar num termo bom. E a segunda coisa que eu gostaria de colocar é sobre aquele vídeo com a mudança sintática da língua portuguesa para tentar adaptar. Isso acho que é um impacto muito grande, tá? Eu acho que coisas como se for trocar de aluna por estudante, né? Sem os procurativos de presidente, presidente, etc., cuidando com isso, mas é mais fácil de colocar no cenário do que fazer uma grande mudança. O povo não consegue nem adaptar a semântica atual de secular, hein? Quanto tempo demoraria para ajustar, né? Essas são as minhas pequenas sugestões. Desculpa se eu falei demais. Imagina, Buiar, eu agradeço muito as suas considerações. Eu acho que são temas que a gente realmente vem discutindo, né? A gente tem feito esse movimento e, como você falou, no papel de docente, a gente tem uma responsabilidade ainda maior. E, ao ter contato com essa demanda da linguagem, eu tenho feito esse exercício de buscar um vocabulário, uma forma de me comunicar, de uma maneira diferente. Porque as ações, por exemplo, do Meninas Digitais, a gente tem muito contato com pessoas com forte embasamento em diferentes feminismos que nos cobram muito, para que a gente não seja incoerente, né? No que diz e no que faz. E o hábito da linguagem é muito forte. Só que quando a gente leva uma, digamos, como você falou, um puxão de orelha muito forte que a gente, às vezes, é uma situação delicada, não é em todo o cenário, todo o contexto que você pode fazer isso, mas, às vezes, é um puxão de orelha que te gera um trauma e faz com que você não cometa aquele equívoco novamente ou, se cometer, esteja alerta para corrigir. Eu, por exemplo, nessa questão do lado, eu tenho dois exemplos muito fortes, assim, para mim. Um, eu estava fazendo mestrado e um dia voltei para casa, né? Para amaringar e aquilo, né? De mãe, que era maravilhosa, é maravilhosa. Aí eu terminei de almoçar e alguém me ofereceu mais alguma coisa e eu disse assim, ai, não, chega, estou estufada. Aí minha mãe virou para mim e falou assim, meu Deus, uma aluna de mestrado da Unicamp dizendo estufada. Nunca mais eu disse estufada na vida, né? Então, tipo, exercitar o satisfeito. E, num outro contexto, eu estava num barzinho com amigos e eu estava já formada, enfim, encontrei um colega de faculdade, Flávio Skiamoni, e a gente estava no barzinho e eu falei, sabe, alguma coisa, 300 gramas. Aí ele olhou para mim e falou assim, era bem verdinha? Eu morri de vergonha, porque embora as pessoas já tivessem tomado bastante cerveja, né? Ele me corrigiu ali na mesa de bar, porque eu falei 300 gramas ao invés de 300 gramas. Então, são hábitos de linguagem, Maringá, né? A gente fala caminhanô ao invés de caminhandô. Enfim, a linguagem tem esse peso cultural muito forte. A gente precisa estar muito, assim, ligada, né? Para prestar atenção no que está falando. E aí eu faço um gancho, por exemplo, com os projetos de meditação que eu tenho desenvolvido com a professora Adriana Stadnik, no Lapique, que a meditação também nos ajuda a ter foco, a prestar atenção no que vai dizer, prestar atenção no seu pensamento antes de manifestá-lo. É um exercício, Bulhar. É um exercício. E, como eu disse, são várias iniciativas. E aí, só para fechar a tua consideração, a mudança que essa pessoa traz no vídeo, eu vou chamar... A fonte estava como Jessicão. Eu não sei se é ela que se chama Jessicão, né? Que se representa como Jessicão. Mas a minha interpretação é implementar a proposta dela computacionalmente é muito mais fácil do que trocar médico e enfermeiras por profissionais de saúde. E aí, se a gente for fazer essa substituição que eles estão... Que está sendo proposta, implementar isso num chatbot, por exemplo, da Magalu, que está conquistando toda a população, uma diversidade de perfis, de pessoas, né? Quanto tempo leva para as pessoas aprenderem essa nova proposta? A própria proposta que se mostrou da ONU, ela falava que ele queria evitar o gênero dentro da casa, né? Mas colocou... Os hombres continuaram. Quer dizer, é uma coisa também meio estranha, né? É questão de hábito, Silvia. Porque eu lembro que antigamente era comum se fumar em tudo que é espaço. Fumava em sala de aula, em reunião, né? Aí a população teve um choque inicial e hoje os fumantes estão respeitando os não fumantes. Aí depois tinha aquele lance que todo mundo jogava papelzinho no chão, né? Aí eu... Desde pequeno aprendiz, né? Meus filhos em Curitiba tem uma característica, se você pega junto e coloca no lixo. Era uma coisa absurda. E hoje todo mundo, não todo mundo, mas uma parcela significativa faz isso, né? Então hoje talvez até a gente não der bola dessas coisinhas, mas daqui a alguns anos aí o pessoal vai começar a cuidar disso, né? Devoluir rápido. Parabéns. Obrigada. Obrigada, Buiar. Eu pensei antes a gente se assustava porque tinha um outro falando com alguma coisa na cabeça. Hoje estamos, você está falando dentro no capapês de laranja e a gente acha normal. É isso. A pergunta ali no que vocês estavam falando. Isso que a Silvia e o Buiar estavam comentando é que a língua é algo vivo, ela vai se transformando. Então a maior dificuldade que eu vejo da primeira proposta é que a mudança é bem grande, ampla. Então nós estamos mudando o vocabulário o tempo todo, né? O próprio você, DC, hoje escrito, já foi muito mais completo, mais complexo. Então talvez o caminho é isso que nós estamos fazendo aqui, discutindo, trazendo em consciência a necessidade de uma linguagem mais aberta, mais inclusiva, e isso vai desencadeando a mudança. Então só pela Silvia, pela discussão dela, ela escreveu aquele artigo para Horizontes, esse artigo foi muito lido, teve professores e pessoas chamadas o Silvia para dar palestra, foi compartilhada, teve milhares de leituras e a própria Horizontes colocou na guia de estilo dela, referenciando o artigo, um dos itens é linguagem que respeita a diversidade. Então, assim, só do trabalho da iniciativa que a Silvia fez nos últimos tempos. Então, se um grupo de pessoas adere, começa a bater na tecla, nós passamos para os nossos alunos, cuidamos dos nossos textos, para as nossas alunas e nossos alunos discentes e trabalhamos nisso, a mudança vai sendo desencadeada. Então eu acho que é por aí. E aí, quem sabe, a gente tenha daqui a algum tempo uma linguagem que realmente as palavras tenham sido criadas, adaptadas na língua como reflexo da nossa preocupação disso, e não como algo necessariamente forçado. Eu tenho uma pergunta, assim, talvez seja um pouco polêmica, assim, na verdade, não é uma coisa de ser contra, mas coloco um pouco, talvez, como explicar. Eu pergunto o seguinte, no que você estava falando, sempre que eu lejo ou leio ou ouço alguma coisa sobre essa questão de linguagem inclusiva, Adolfo, já te deixo. Eu consigo, por exemplo, no que você falou, eu consigo ver duas coisas. Por um lado, essa linguagem que pode ofender, que pode ser homofóbica, que pode ser ofensiva, porque, por exemplo, o judiar, eu sou judia, e até que eu me acostumei aqui no Brasil, quando falam judiar, a primeira vez que eu ouvi, achei muito estranho. Na Argentina, não tem nenhuma palavra usando judeu, a palavra judeu significando nada. E eu, a primeira vez que eu ouvi, ah, é judiação, é judia... Eu não estava entendendo o que estava significando. Então, eu consigo entender esse tipo de palavras que hoje são usadas com um certo significado e que a gente vê na história de onde que sai e que nessa história tem um racismo envolvido ou uma tranofobia envolvida, alguma coisa realmente preconceituosa. Então, nisso aí eu vejo, assim, facilmente essa necessidade desses cuidados. Agora, o que eu coloco é que não é porque seja contra, é realmente uma coisa que não fica claro para mim, e acho que o que eu coloco talvez é a voz, talvez, no geral, que eu acho que quando... que é importante pensar nisso quando se traz uma proposta dessas, pensar em como as pessoas podem aceitar isso, colocando o seguinte, é o que eu digo, assim, aquele tipo de coisas que você vê a origem, e a origem é claramente preconceituoso, a explicação é clara, essa palavra, hoje você usa para isso, mas ela surge de tal e tal coisa e por isso a rua. Agora, com a linguagem inclusiva, o que eu... a pergunta que eu coloco, que eu acho que é uma pergunta que pode fazer qualquer um, que talvez não é muito afim a essa nova questão da linguagem inclusiva, é, tudo bem, assim como falaram, a pessoa, ninguém fica excluído, porque se bem a pessoa é uma palavra que a palavra tem gênero, todo mundo se acha pessoa. Suponha, né? Porque vamos assumir, então, ela é inclusiva porque todo mundo se sente incluído nessa palavra. Médico não, porque as médicas podem não se sentir incluídas. E o que eu coloco é o seguinte, é... Por que que... Assim, se você me diz, ah, médicas inclui... Suponha que a disfunção seja... Médicas, médicas, não importa a palavra que você fale. Ah, daqui para frente, médicas vai significar toda pessoa, que é pessoal de saúde, independente do gênero. Como a gente aprendeu pelo uso da linguagem, a gente aprendeu, pelo menos eu, quando se fala em professores, sei lá, em médicos, eu não penso em homens, eu penso... Tipo, não penso... Eu... Como eu disser? É porque, para mim, médico significa médico homem e também significa um grupo de pessoas de saúde. Então, para mim, eu não termino de ver essa necessidade no sentido de por que que vou me sentir excluído se eu entendo que o significado de médicos também inclui médicas. Se uma questão de... Se foi ensinado que essa palavra inclui todos os gêneros, então é uma questão de definição. Se em vez de ensinar médicos, eu ensino médicos, se diz a toda pessoa que é pessoal de saúde, com isso não teria motivo para se sentir excluído. Você entende o que eu estou colocando? Sim, sim. E a tua colocação, ela é muito interessante, porque, como eu disse, eu trago uma perspectiva de uma pessoa que é da computação, que tem se aventurado em algumas leituras de gênero. Então, essa é uma demanda que a computação não dá conta sozinha. A gente precisa dialogar com sociólogues, profissionais da área de linguística, porque existem já indícios, e eu escutei isso em diferentes momentos, em diferentes fontes, na literatura acadêmica, em palestras. eu trago até no texto da SBC Horizontes, o fato da palavra cientista. A cientista, por si só, já é uma palavra independente de gênero. Mas existe uma pesquisa que já tem 50 anos, que consiste em vai para as escolas e pede para as crianças desenharem cientistas. a maioria continua desenhando homens. Consequentemente, a gente está identificando, claro, não é essa palavra, acho que o Buiar também colocou isso, não é só mudar a linguagem que a gente vai mudar a postura das pessoas. A linguagem é um elemento. E, por exemplo, a imagem também é um elemento. Então, se a gente colocar cientista no Google agora, o que ele está trazendo de imagem para a gente? São coisas que se combinam. Pois é. Existe essa carga de interpretação que também está vinculada com a cultura, por isso que eu digo que a gente tem que dialogar com a sociologia, com a antropologia, para entender por que muitas pessoas ouviram a palavra médico, pessoas do gênero feminino ouviram a palavra médico e não se identificaram com ele e não se sentiram dignas, capazes de conquistar aquele espaço, mas queriam ir para a saúde e aí foram para enfermeiras. E só para fechar esse exemplo, uma enfermeira que trabalha com questões de gênero trouxe na palestra que ela fez, peço desculpas por não me lembrar o nome dela, mas com um filho de quatro anos, estava trabalhando opostos na língua portuguesa, na alfabetização dele, alguma coisa assim. E aí, feminino de médico. O filho respondeu, enfermeira. Ela falou, mas como eu, uma mãe feminista, né? O meu filho tem quatro anos e ele está achando que o feminino de médico é enfermeira. Então, há essa demanda, Marina, ela não nasce necessariamente da computação, por isso que eu reforço o convite que a Miriam fez da gente olhar para a janela, né? Não necessariamente olhar para a natureza, como a Miriam sugeriu, mas a gente olhar para a sociedade, olhar para essas pesquisas e com o que o Buiar disse. Nós somos referência dentro da sala de aula. Nós somos exemplo. E tem chegado uma geração que demanda uma outra postura nossa. Então, a gente também precisa se preparar para dialogar com essa nova geração. Vamos ter que estudar. Eu não sei qual é o caminho, mas esse é o convite, né? Que a gente dialogue. Mas é justamente o que você falou. Acho que o problema, talvez assim, não sei se a linguagem é mais... É tipo o último, talvez, da lista, né? Porque o motivo de pensar em enfermeira e médico não é uma questão de linguagem, é uma questão de... O cientista que pensa em homem, professor, enfim, não tem a ver com a linguagem, né? Talvez o primeiro é aquela mudança ou talvez a partir da linguagem ajude a criar essa mudança. Maria, a gente falou que estava com uma restrição de teto de horário. Dá para passar para o Adolfo? Adolfo, então. É que a criança do meu quarto está presa na salinha. Chama a criança. Tá bom o som aí? Dá para ouvir? A pergunta que eu queria fazer era sobre... Assim, porque eu administro o Twitter lá do do Emílias, do grupo Emílias, e eu vejo esse assunto, linguagem neutra de gênero, linguagem que não tem preconceito com trans, está sempre aparecendo lá. Claro, é um pessoal mais jovem, mas... Eu vou fazer aquela coisa errada, mas enfiar duas perguntas numa só. Uma delas é que, justamente, será que não é uma questão só de tempo? Porque eu vejo o pessoal mais jovem se preocupar com isso. Minha filha de 16 anos se preocupa com isso. E a outra questão é... Minha esposa é professora em curso de medicina. E eu vejo também que lá na medicina a maioria dos alunos são mulheres. Será que a gente precisa fazer realmente alguma coisa para atrair? Porque será que não é uma questão que, com o tempo, naturalmente, vai acontecer? Vai ter... As pessoas vão passar, naturalmente, a usar uma linguagem neutra de gênero? Vai ter mais mulheres na população? Vai ter mais pessoas trans na população? Eu acho que você está certo, Adolfo. É um movimento que está acontecendo. Essa nova geração já está mais conscientizada dessas... Mas eu volto para o comentário do Buiar. Eu acho que eu ainda tenho uns 20 anos de docência oficial, né? De carteira assinada, digamos assim. E eu acho que eu preciso aprender a dialogar com essa geração. Então, eu acho que a gente tem que ter essa preocupação. Porque também, como o Buiar falou, a situação está mudando. E, em alguns momentos, a gente fala algo sem a intenção. E, de repente, vem a surpresa de um processo administrativo, de uma acusação de assédio. Porque, culturalmente, a gente estava acostumado com um determinado comportamento, com um determinado vocabulário e... Espera aí. Porque eu acho que... Voltando para a questão do diálogo e da comunicação. Eu vejo que a gente está num momento de muito embate. As pessoas não estão se ouvindo. Então, talvez, mais do que a gente aprender a falar, O convite agora é aprender a ouvir. E fazer uma escuta ativa, realmente, né? Ouça. Absorva aquilo. Você pode só ouvir. Não precisa responder naquele momento, né? Então, eu acho que, talvez, como uma geração mais madura, a gente tem que usar a nossa sabedoria, a nossa experiência para ir lidando com esses desafios. E a questão, né? De termos mais mulheres na área de medicina... Fico feliz com isso. E... Embora a gente também conheça alguns fatos de que essas mulheres vão ocupar determinadas funções dentro da medicina, porque há um estereótipo de que tipo de função essa médica pode assumir, né? Quantas cirurgiãs, neurocirurgiãs, existem? E quantas dermatologistas existem? Então, também há uma separação e a gente vê isso em todas as profissões. E a minha preocupação também é com os sistemas, né? Tipo, quem é que vai implementar esses sistemas? Se for a nossa geração implementar esses sistemas... Hello! Será que a gente precisa juntar para os nossos robozinhos esses nossos preconceitos e vieses? Ou a gente já chama essa nova geração para nos ajudar a criar esses diálogos nos nossos chatbots? Legal, obrigada Silvia. Leandro, você queria fazer uma pergunta? Ah, é um comentário... Barra pergunta, barra comentário super rápido. Primeiro, parabenizar a Silvia pela discussão que ela trouxe para o grupo, né? Isso é sempre enriquecedor e muito importante. Parabéns aí. E parabenizar os colegas que também já fizeram comentários muito legais, né? O Buiar tocou num assunto muito, muito importante, né? Como a gente foi educado e esse momento disruptivo que a gente precisa viver, né? Quantas piadas machistas, sem noção, eu ouvi quando era graduando dos meus professores, mas agora que eu sou professor eu não posso repetir as mesmas piadas, não posso repetir o mesmo tipo de comportamento, né? Então, realmente, isso faz necessário esse momento disruptivo. Sobre essa questão de linguagem inclusiva, linguagem de gênero neutro, até acho que já faz mais uns 10 anos, assim, que se tinha muita política sempre de você, quando ia cumprimentar uma plateia, quando escreveu um e-mail, coisa assim, sempre falar, se era no plural, de o plural não virar apenas o masculino, mas sim falar o masculino e o feminino. Então, boa noite a todos e todas, bom dia a todos e todas. Eu sempre falava assim, até que pouquíssimo tempo atrás falaram, peraí, e as pessoas que não se identificam com concepções binárias de gênero, né? Porque, tudo bem, a gente tá sendo inclusivo quando falam em banda de todos e todas, médicos e médicas, professores e professoras, ok, mas tem aquelas pessoas que não se identificam com concepções binárias de gênero, e essas pessoas estão sendo excluídas da nossa comunicação. Então, acho que estamos no momento de questionar isso, a língua é viva, né? A língua não caiu do céu, a gente tem essas características do português, porque essas características no português refletem como a sociedade está estruturada e a língua veio da sociedade, né? Outras línguas não possuem declinações de gênero nos substantivos, enfim, nos aditivos, como é o caso do inglês, né? O inglês não tem esse problema, tipo, se você fala professor masculino, feminino, e outras palavras a gente não tem esse problema, porque a língua evoluiu de um jeito diferente. Eu vejo, como eu até comentei no chat lá, eles têm, já faz muito tempo, né? Que a língua inglesa tem adotado o uso de day, mesmo no singular, porque é neutro e é uma solução super elegante, eles têm usado isso, e ok, nós no português temos um problema maior, porque a gente tem as declinações, né? Aqui aditivo declina em número, em gênero, e aí a gente vai ter que fazer uma mudança estrutural muito maior na língua, mas a gente acredita que a sociedade, à medida que for discutindo essas questões e conversando, a sociedade vai acabar evoluindo, assim, esperamos, né? E aí vai evoluir também. E outra coisa que acho que a Silvia colocou, que eu achei muito legal, foi a questão do, na ciência, das abreviações dos nomes. Porque quando eu comecei no doutorado, eu tinha uma conjectura, a principal conjectura que eu ataquei no meu doutorado, e a autora daquela conjectura era, assinava os papers dela, mas isso porque é uma, nem que fosse uma escolha dela de assinar. Você sabe, quando você vai publicar num journal, você tem padrão do journal, aí nem que você coloque lá, Leandro Miranda Zatesco, vai ficar L. M. Zatesco, é o padrão do journal. E todos os papers que eu pegava dela era A. G. Chetwine. E eu não sabia que era uma mulher. Eu falava, ah, a conjectura do Chetwine, da conjectura do Chetwine. Aí até que uma colega, isso acho que no segundo doutorado, uma colega falou, não, não é do Chetwine, é da, é a Amanda, é a Amanda Chetwine. Ela é uma prescriptora britânica, não era alguém da nossa comunidade aqui latino-americana que eu conhecesse. Então eu fiquei assustado. Nossa, puxa, quantos e quantos outros pesquisadores que são mulheres, outras pesquisadoras que são mulheres que a gente não sabe, porque os nomes estão abreviados lá com um pontinho. E isso é relevante, isso é importante, né? E pior, e o raciocínio automático nosso de achar que é um homem, entendeu? E de falar a conjectura do Chetwine, do teorema do Chetwine. Mas por que não falar do, se eu não sei se é homem ou se é mulher? Então isso me... Eu fiquei assustado comigo mesmo de automaticamente falar do Chetwine, sendo que eu nem sabia que não era um homem. Então isso eu acho super relevante essa discussão que a Sylvia trouxe, e agradeço mais uma vez isso aí. Obrigada, Leandro. E eu acho que todo mundo já passou por isso. Eu passei com o Roger e o Prissy, e são a Roger e a Prissy na área de HC, são, na verdade, três mulheres que são autoras do livro mais conhecido, livro didático de interação humano-computador, design de interação, e também cometi esse deslize quando entrei para a área. Então, sim, a gente carrega esses estereótipos, não tem jeito, né? E eu acho que esse convite da gente dialogar sobre a linguagem, tentando fazer uma ligação com computação, né? Quanto mais uma pessoa domina uma determinada linguagem de programação, mais coisas ela consegue comunicar através dos seus programas. não é só uma questão da lógica de programação. Eu tenho a lógica, mas se eu não tiver o domínio daquela linguagem, eu não vou conseguir representar a minha lógica naquela linguagem. Linkando a isso, eu faria essa relação. Quanto mais eu dominar essas novas demandas da língua portuguesa ou da língua inglesa, melhor eu vou me comunicar, melhor eu vou comunicar a minha lógica, né? Enfim, passar melhor a minha mensagem. E, embora o inglês tenha um impacto menor do que a língua portuguesa, outro dia eu também tive contato com um material que o palestrante disse que a sobrinha dele, de sei lá, de uns seis anos, o corrigiu. Porque ele estava cuidando dos sobrinhos, acho que eram uns dois meninos e uma menina, e ele perguntou, Raiz, né? O que vocês querem fazer, guys? Aí disse que a menina virou para ele assim, por que você perguntou só o que eles querem fazer e não o que eu quero fazer? Só que o guys, né? Se referir a dizer pessoal, né? Em português, o contrário, em português a gente não teria problema, né? E aí, pessoal, o que vocês querem fazer? E a menina, de seis, sete anos, se incomodou que o tio usou guys, né? Para tratar desse grupo de sobrinhosos e sobrinhas. Enfim, é uma questão cultural que é forte. A Nath escrevi uma pergunta ali, não sei se você viu no chat. Sim, né? De como a gente pode fazer isso dentro da universidade. Primeiro, acho que todo mundo reconhece que é um grande desafio. Nós vamos enfrentar muitas resistências. Então, eu faria assim, pequenos movimentos, né? Por exemplo, como o Roberto comentou, a SBC Horizontes tem lá o seu guia de instruções, né? Para como redigir um texto para a SBC Horizontes, que não é uma publicação científica. Mas você já treina ali como é que você trabalha, como é que você faz o tipo de referência. Por exemplo, dialogar com a biblioteca com relação a BNT. Porque a BNT que a gente usa para referência, ela permite que a gente coloque o primeiro nome do autor ou da autora, né? Da pessoa que escreveu. E, em geral, a gente está usando abreviado. Porque nos eventos a gente só tem dez páginas para escrever o artigo. Então, a gente abrevia tudo o que pode. Então, tipo, será que a gente não pode dialogar com as revistas? Ah, me dê mais uma página para eu escrever as referências. Mas que eu possa reconhecer as pessoas que produziram aquele conhecimento. Que eu possa realmente referenciar todos os materiais que eu consultei. Então, a gente pode começar isso em pequenos movimentos. A gente tem o evento que o Thiago organiza. Eu acho que junto com mais alguém aqui. Agora eu estou esquecendo os nomes. que é aquele evento que a gente faz no final do ano de... Vocês lembram? Que tem chamada de trabalhos, de sociedade. E a gente tem um evento novo dentro da INPE. Tem uns três, quatro anos. Acho que é o Thiago que organiza. Computação urbana alguma coisa assim. Isso, computação urbana. Obrigada, Guiar. A gente pode fazer esse pequeno movimento. Vamos... A gente já vai treinando os nossos TCCs. A gente pode... Cuidando desse vocabulário. E assim, aos poucos, eu acho que a gente vai... E faz lá de ver como a turma reage... ...de diálogo. Porque a gente tá nesse desafio de comunicar um determinado conteúdo. Como é que a gente gera empatia? Se a gente começar a usar uma linguagem muito distante Da geração que está na nossa sala de aula A gente não vai ter um prejuízo Nesse processo de ensino-aprendizagem Então eu acho que é isso, Nádia Pelas beiradas Muito legal Mais alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Silvia, por favor, não entenda meu comentário Que fiz antes, que eu sou contra Eu só estou colocando aquela A visão de quem pode resistir àquilo Sim, eu tenho certeza, Marina Que a gente vai ter muita, muita resistência Por isso, de novo A gente tem que trabalhar a habilidade de comunicação E, claro, fazer um estudo Para também não impor uma vontade De um planeta Então eu acho que o tema do petisco está muito adequado Tipo, quem é essa astronauta ali Genígena que está propondo Está aí falando Estão esdrúxula O Roberto tem que falar alguma coisa, né, Roberto? Então eu... Compartilhar uma... Muito bem Desculpa aqui Compartilhar uma reflexão que me deu Quando eu li o texto da Silvia A primeira vez O texto lá no Horizonte E isso é aquela chatice individual Então sempre me incomodou muito o termo Politicamente correto Aquele incômodo que eu falava Politicamente correto Sempre me... Eu não conseguia entender o porquê me incomodava Aí com o texto da Silvia Ela falando em linguagem inclusiva Nessa perspectiva neutra, inclusiva, etc Me pareceu que isso é atemporal Enquanto o politicamente correto está num momento em que o político está definido Que é certo ou não, etc Num modismo, numa vibe, em alguma coisa O inclusivo, o altruísta Isso não Isso é um adjetivo É algo que qualifica a linguagem Então eu fiquei pensando muito nisso E aí eu consegui entender porquê que me incomodava o politicamente correto E eu queria saber se isso chegou a ser um incômodo para você em algum momento O que você acha sobre a expressão politicamente correta? Nunca tinha... Obrigada, Roberto Eu nunca tinha refletido sobre essa perspectiva Eu acho que o meu background político também Ele é muito... Sutil Eu opto por ficar em outro plano Eu acho que há pouco tempo que eu tenho feito esse movimento De compreender melhor a política Porque vejo os impactos diretamente relacionados com o que eu faço Mas concordo que o politicamente correto Neste momento de mundo Pode criar ainda mais resistências Porque... Qual política correta, né? O conceito de frente é muito... Mãe... Isso é o microfone, Dona Tarecida Acho que você tem que abrir o microfone Tá fechado Clica... Eu não consigo... Clica nele É, a gente não consegue de fora Clica na... Você tá no celular, mãe? Tá, então... Clica na tela do celular Sim Apareceu... Isso Muito contente de participar com todas as sapiências aí, né? Ó, sapiências não tem gênero, hein? É do cérebro Achei interessante todas as falas Me identifiquei bastante com o que o Roberto comentou Sobre a língua ser dinâmica, né? E por isso é ligada também a tempo e espaço Então eu fiquei pensando, Silvia Nessa proposta toda Como ficaria o global e o local, né? Seria uma coisa a ser pensada Achei interessante Quando você fala de... Eu vou usar um termo bem... Bem mercantilista Mas acho que vocês vão entender Em vender o produto, né? Ou passar adeptos pra essa mudança Pra essa transformação Talvez trabalhar mais O que na trajetória de pesquisa a gente tem que fazer, né? Por quê? E para quê, né? Então a justificativa e o objetivo Pra poder ganhar os adeptos, né? Então de maneiras convincentes O porquê e o para quê Então achei interessantíssimo Pensei também Na questão do significante e significado, né? Se você está representado ali ou não Aí também viajei, Silvia Acho que é um mal de família Só pra terminar Lembrei que na Irlanda Eles estão lutando República da Irlanda, né? Para que o gaélico Seja a língua oficial De documentos Receitas médicas Bulas Enfim, por aí vai Tudo Então eles têm essa briga antiga Apesar das placas todas serem gaélico Mas essa questão oficial Jurídica, etc. Não Por quê? Porque eles não se sentem representados, né? Então a língua inglesa É dos ingleses, né? Mas eles têm uma história lá Isso ainda é muita polêmica, né? Então, mas eu me lembrei disso É um grupo que quer ser Reconhecido e representado Mas gostei demais E o Silvio? Parabéns Terminei Obrigada, mãe Obrigada Eu acho que é Você traz esse outro ponto, né? E eu vejo como uma indicação De a gente dialogar até com a psicologia Com certeza A relação à identidade De pertencimento a um grupo Então A gente tem que entender essas questões, né? Você falou do local e do global E aí, de novo, puxando para a computação Os sistemas que a gente faz São globais Hoje a gente está com vários estudantes Em home office E tendo a oportunidade De estar trabalhando Para uma empresa Nos Estados Unidos E eles têm Uma interação com profissionais Da Índia Da China Então a gente também, né? Um convite aí Para a gente estudar mais História, geografia Para compreender Para a computação Isso é uma realidade A gente pode interagir Com essas pessoas De uma maneira muito fácil E se eu não Eu vou causar o instrumento Como a Marina Que estava aqui, digamos Na Argentina Aqui do lado Que a gente acha, né? Tem gente que acha Que é a mesma coisa, né? A Marina Quando ela chega Depois para com a palavra julguês Causa um estranhamento para ela E nós, né? Que achamos que sabemos espanhol A gente nem se dá conta De que alguém da língua espanhola Pode ter um estranhamento Com um determinado vocabulário Que a gente utiliza Então acho que são vários convites Dialogar com a psicologia Saber sobre cultura Sobre outros povos Acho que talvez naquele caminho, né? Gentileza gera gentileza Então se eu praticar Minha gentileza local Eu ia ser gentil com o global também Acho que eu caí Vocês me ouvem aí? Não caiu Você está bem sentadinha ali no espaço Agora sim Bom, mas essas são as últimas palavras Antes de cair Foram lindas Eu estou um pouco emocionada Com esses petiscos Aonde que estão indo? Porque Sei lá A gente está Fazendo muitas reflexões Além de O objetivo original Que era a divulgação Para os alunos Cada vez está mais Colocando assuntos Mais filosóficos, né? Para a gente discutir Repensar Eu acho que também Acabou sendo uma coisa De discussão Entre os professores Que vai além Da divulgação científica Quadradinha De o que eu faço No meu paper, né? Fora, bom, essa loucura Que eu estou super feliz De ter topado E, por exemplo, ter tua mãe Minha filha que participa Sempre fazendo decoração Aí tem a mãe participando Eu estou adorando ver Para onde que vai abrindo Esses momentos, né? Eu acho que Esses últimos petiscos Todos O da robótica Acho que todos Acabaram tendo Um momento, assim De reflexão Reflexão? É isso? Sobre Coisas que vão muito além Da computação Muito além de De tudo, né? Sobre O ser humano Então É Acho bem Bem interessante Agradeço muito, Silvia Eu estou, assim, meio Encerrando Para quem quiser sair Depois a gente pode Ficar conversando Quem puder Mas como estamos Um pouco extrapolando No tempo Agradeço muito, Silvia Realmente Um prazer te ouvir Agradeço todos Que participaram hoje Agradeço Que continuem Topando Nessas loucurinhas Assim E eu já vou anunciar O próximo petisco Espera aí Que vai passar um cometa E eu já continuo Passa um cometa Vai passar um cometa Beleza Beleza O próximo petisco É o chá da cinco Esse ficou fácil Limão Todo mundo já sabe O que tem que fazer Faz um chá Um biscoitinho Um bolo E pronto Temos o chá da cinco Eu não lembro O título agora Da palestra Chá da cinco É o tema, né? O título Estava por ali Mas agora não lembro É a Rita Que vai falar E vai ser De aqui uns 20 dias Mais ou menos Vai ser uma Quarta-feira Se não me engano Acho que quarta De aqui a O que que é isso? É o chá O chá O chá da cinco Fora tomar o chá Tem que vir com A roupa Do inglês Do chá da cinco Porque o chá é inglês O chá da cinco Inglês, tá? Five o'clock tea Preparem os dedinhos Para pegar a xícara Que é rápido A Rita é isso Vai praticando Probedindo Já dá cinco Vamos ter, né? Finalmente vão me ver Vestida um pouco Mais decente A Rita que vai falar Vai ser Acho que é uma Quarta-feira Se não me engano Daqui a uns 20 dias Aproximadamente Em breve Teremos A divulgação Vestida Obrigado.